Micro e pequenas empresas foram as que mais geraram vagas formais de trabalho no mês de abril, tá? O último levantamento foi divulgado e no Brasil o número chega a 72,3%, tá? O Paraná foi o terceiro que mais gerou empregos. Olha a importância da micro e da pequena empresa. Duas e três, rodou! No estúdio fotográfico, João é contratado como assistente e faz um pouco de tudo. Acabo ficando com organização do estúdio, montar a luz, até tratamento de foto, babar de cachorro, às vezes. Este já é o segundo emprego dele numa empresa pequena. Era um bar de espetinho, então acabava, como eram dois funcionários somente, acabava rolando muitas funções, assim, igual acontece aqui. Então sobra desde organização do lugar até atendimento ao cliente. Bernardo sabe bem a diferença que faz quando se pode dividir as tarefas. Faz 13 anos que ele trabalha como fotógrafo. Durante os primeiros 10 anos, fez tudo sozinho. Mesmo que todo mundo faça um pouco de tudo, fica mais segmentado e a gente se concentra um pouco mais nas funções. Por exemplo, administrativo, como eu nunca fui muito bom nisso. O meu irmão hoje trabalha comigo e cuida de todo administrativo, de contato com cliente, fechamento, missão de nota, recebimento. E aí me deixa um pouco mais livre para a parte mais criativa, que aí acho que acaba desempenhando melhor. E quando o assunto é geração de empregos, as micro e pequenas empresas estão muito à frente das maiores. Segundo dados mais recentes do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no mês de abril, elas foram responsáveis por mais de 70% das vagas formais de emprego no Brasil. O Paraná foi o terceiro estado em que as micro e pequenas empresas mais abriram postos de trabalho neste período. A Bruna é um bom exemplo. Durante muitos anos ela trabalhou como bancária em São Paulo. Depois que se mudou para Londrina, decidiu começar uma atividade nova e em pouco tempo de busca foi contratada neste escritório de uma agência de intercâmbios. Como é uma vida nova que eu estou tendo aqui, eu falei, então eu quero zerar e começar tudo de novo em todos os aspectos. Então eu procurei um trabalho com que eu me identificasse mais. Carolina comanda o escritório em Londrina há quase sete anos e com a demanda crescente por intercâmbios, ela já sente a necessidade de ampliar ainda mais a equipe. Como toda empresa, um pouco menor, quando a gente começa, a gente tem toda a questão de capital, enfim, e de conhecimento do mercado. Então quando a gente começou a equipe era realmente enxuta, eram duas pessoas e conforme a gente foi conhecendo um pouco mais do mercado, a gente foi conhecendo o potencial da empresa, a gente foi ampliando, a gente conseguiu colocar mais pessoas para trabalhar na equipe. E hoje a gente ainda precisa mais uma pessoa para a gente completar o nosso quadro. Obrigado.